Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma olhada no Tormented Souls, um jogo de survival horror no estilo Resident Evil antigo, Silent Hill antigo, que apareceu lá na Steam, na versão demo. O jogo só está em inglês, a gente vai estar testando aqui a versão de PC rodando na 4K para ver se está maneiro. Parece ser bem maneiro, eu vi um pedacinho lá no canal da MRM Studios e gostei bastante do que estou trazendo aqui para vocês. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop, gvgmall e também se você for comprar algo como um console de nova geração, uma batedeira ou então uma geladeira ou uma televisão, Amazon, compra o link da Amazon, você vai estar ajudando o canal. Sem mais delongas, bora lá testar o Tormented Souls. Windows e Office é na gvgmall. Utilize o código RB20 e tenha 20% de desconto. Tン1. Tn1. Tn5. Tn1. Qualidade gráfica estilo Metal Gear Solid Uma letra para mim? Eu nunca recebo letras Uma letra para mim? Eu nunca recebo letras E agora, o que será que quer dizer essa porra? Eu não falo inglês Vamos lá, recebeu uma cartinha, né? Ela disse que nunca recebe cartas De John Doe, Hospital Wilberg Winter Lake Blackwood Island, Canadá Para Carolina Walker Eu deveria checar quem me enviou Eu deveria checar na frente quem me enviou Essa carta Tá, tá, beleza Deixa eu caro ali na Walker Ok Agora a gente deve poder abrir Nossa, mano Que doideira é essa, mano? Ah, what was that? Do you think you can just simply abandon us here? Você acha que você pode simplesmente nos abandonar aqui? Duas crianças estranhíssimas, macabras Nossa, mano A qualidade desse game, mano Faz algumas semanas desde que eu recebi a carta Ah, desde então eu não tenho assistido bem Eu não consigo tirar da minha cabeça a imagens daquelas garotas Eu não consigo dormir à noite E quando eu durmo eu tenho terríveis pesadelos Eu preciso descobrir o que está acontecendo Qual o significado de tudo isso? Eu estou indo para o Wilberg Hospital Atrás de algumas respostas I need to know what's going on Cara, eu acho que a legenda estava dizendo uma coisa E a mulher estava dizendo outra Eu acho, cara Ah, está maneiro Está parecendo aqueles jogos de Play 2, né? O que o cobra diria se visse essa mulherzinha? Essa novinha está sem calcinha Aí, novinha Ô, novinha Está sem calcinha Porra, a mulher vai caralho Atrás das crianças Fã um bração sem calcinha Que doideira Caralho Tomou-lhe, mané Nossa, mano Ih, caralho Roubou o rim da novinha Caralho É peitola da novinha, mané Nossa, mano Caralho A novinha A novinha está sem calcinha Que porra de game é esse, mané? Nossa, mano Caralho Olha o motetão quadriculado Da novinha, mané Caralho Caralho Que porra de game é esse, mané? Falei que essa novinha Estava sem calcinha? Que porra é essa? Botou a roupa, eu acho Só acho que a roupa dela estava lá, né? Wash your hands Please Bom, nossa Caraca, as reações são Nível Alan in the dark, né? Mas eu gosto de jogo desse estilo, assim Tá lembrando muito Routing ground, né? Caralho Nossa, mano A menina está sem olho, cara Acho que o olho dela pulou naquela Porrada que ela tomou atrás, né? Caralho Opa, já passou Tô tranquilo já Já assimilei Que eu tô sem olho Ó, maneiro esse aqui, ó Bem feito, ó O gráfico do jogo é bonito, né? Só acho que ela não devia estar Assim, né? Sem calcinha, né? Pra ir aí Arrumar Sabia as paradas Do not let the shadows embrace you Não deixe a sombra Te abraçar O que significa essa merda? Ah, ela corre também, ó Preocupado com a saia, né? Tem o coração da novinha aqui Dá pra ver duas tetolas da novinha aqui, ó Caralho Que pique é essa, ó O que é esse? Ah, um relógio velho Time stood still when my two angels fell from heaven Ah, aqui eu tenho É, mas eu podia abrir, né? Será que não abre esse relógio? Nossa, mano Abriu Caralho Os anjinhos Old photograph of two young girls Twins, né? Gêmeas Gemos Caraca, birte certifiquei William Wiedberg diário Caralho Coisa pra caralho pra ler inglês Today is the happy day of my life After all the suffering we have endured the past few years Maria My beloved wife Was blessed Me with Through Beautiful angels Mas tem mais Depois de todo esse tempo Ela retornou Ela retornou Ela olhou pra mim Com os olhos Wild Como se ela não me visse há anos Como se ela tivesse acordado de um sonho E isso não foi tudo Algo estranho Aconteceu quando eu Quando eu chequei meu relógio pra saber exatamente que tempo era Foi quando a minha Primeira Bebê nasceu Caralho Inglês péssimo, né? Cara Vamos lá Tá, ela começou a usar Ele achou que aquilo ali não tinha nada a ver Que ele não é um cara supersticioso Mas a Maria Maria é a mulher dele, né? Deve ser Começou a usar Aquela Aquela hora Como se fosse É O número da sorte Será que essa hora é o Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse relógio Ah, a hora, ó 35 12 e 35 Será? Vamos ver Ah, moleque Beleza Nossa, mano Peguei a chave de roda Que sempre resolve esse tipo de situação Por aqui Não, cara Abre Ué Então eu posso examinar Não Caralho Nossa, mano Consegui sair, cara Maneiro jogo, assim Não sei se vai ter combate E tal Só achei que eles forçaram um pouquinho Tipo Ah, não havia essa calcinha Tá muito bem feito Tinha aquele Rule of Roses Eu acho Que era mais ou menos Busqueiro Hs Ué A tela não me gira Ih, caralho 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 Nossa, mano É tipo assim É tipo assim Faltou também Eles darem um pouco mais De profundidade Na parada Não sei se é porque É Nossa Mano Que susto foi esse, mano Não sei se é porque É demo, né E as reações Assim também Estão muito Também estão muito Caralho Nailed In my hand From my creator Give me my life Now Completa isso Se chegou até aqui Eu falo assim Aí, bota a Shigui até aqui Completei Bom, vamos lá Mais uma Leitura Vamos lá De acordo com De acordo com Último arqueológico Com as últimas descobertas arqueológicas De Winter Lake Island De Tismuit Tribal A tribo De aqui Por mais de 500 anos Antes de ser descoberto Por É Europeus Pertencente a Crianças de 10 anos De idade De acordo com as gêmeas Que as gêmeas foram enterradas Juntas Tá É É É Tipo assim Eu tô estranhando um pouquinho A Tem muito tempo que eu não jogo um jogo assim Né Eu tô estranhando um pouquinho A E aquela porra Abre aqui E não Deixei lá Ela não trouxe não Esperta pra caralha Examination E aqui E aqui É a sala do baú Plastic heart O lado esquerdo De um coração De plástico Mano Tá Coberto de Plata Preciso de De uma fita Pra salvar o progresso É Isso mesmo Pra mim Era pra eu botar aqui Né Mantar a fita Pra eu poder salvar Não пов Hen 0 0 0 1 0 Né 0 0 3 1 1 qualquer coisa que acontece comigo. Meu nome é Caroline Walker, eu vim para a Wild Berker Mansion procurando informação sobre duas garotas e uma fotografia que eu recebi na mail um pouco de semanas atrás. Tá, é aquilo que a gente falou, né? Na Carolina eu vim aqui procurar procurar informação sobre uma fotografia que eu recebi de duas gêmeas uma semana atrás, algumas semanas atrás. A última coisa que eu me lembro era quando eu cheguei no hospital e entrei na mansão, né? Eu perdi a consciência. Eu me lembro da dor, então nada mais. Eu levantei e depois conectado a um ventilador, uma máquina de respirar. E o meu olho foi removido. Por que alguém faria essa merda? Bom, é... Toda vez que ela fecha o olho, que agora ela só tem um, ela... Ela vê as gêmeas, né? Será que ela tá ficando doida? Agora eu te pergunto... Agora você, velho, Percival... É... Bom, o que essa mulher foi fazer aí, cara? Recebeu... Recebeu um apordo da foto da gêmea? Não vou lá na parada. Tomou no porradão, ficou sem olho, filho. Tá, tá fechado. É elétrico. A jogabilidade é boa, né? Responde direitinho. Tá, tá fechado. Só... O que eu achei estranho realmente foi... Essa boneca japonêzona, né? Parece um desenho japonês, ela... E ela... Ah... E essa porra da muleta de sainha, porra... Ah... E eu... Os... Os movimentos são estranhos, né? Por hoje em dia, assim... Bom, podia ter entrado ali para ver, radiologia, pregos, uma chave, faltando uma parte. Esses jogos são muito misteriosos né cara, paciente reporter, caralho. Basement existe. Caralho, cadeirante mané. Foi muito de lado. O que está acontecendo? Vai virar um... Sem correr, sem correr. O jogo está bem feito né, só tinha que ter uma profundidadezinha a mais para não ficar vazião né. Vamos esperar que isso seja por conta da... O cadeirante vai aparecer aí. Isso cara. Isso cara. Isso cara. Acho que eu tenho que correr para cá né. E caralho. Um fader. O que que diabo está acontecendo aqui? O que aconteceu com você? Você está pálida. Um cara com um cadeirante. Porra, estava me perseguindo. Ah, você? Você lembra de mim? Eu sou o... Eu sou o padre da cidade. Nós conhecemos na capela. Alguns dias atrás. Eu me desculpe. 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 Eu não me lembro de ter vindo aqui antes. Eu vejo. Talvez eu estou errado. Eu sou velho e me confundi. Talvez eu esteja confundindo. Estou ficando velho. O que está acontecendo aqui, padre? Onde está todo mundo? O que está acontecendo aqui, padre? Cadê todo mundo? O que está acontecendo aqui, padre? Todos os filhos e o pessoal do hospital foram transferidos para um novo hospital na cidade. Essa manção foi abandonada. Por que todas as luzes estão apagadas? Eu não gosto disso. Eu me desculpe. Algo maligno está acontecendo aqui. Algo maligno está acontecendo por aqui. Algo... é... 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 que se está escondido nas sombras. Tem alguma forma de ligar os luzes? O cara não Nem mexe a boca Obrigado, foda Mas o que você vai fazer sem uma arma Eu sou um padre, porra Com a Bíblia nas mãos Deus me protege Ah, isso aqui deve ser a arma de soltar prego, né Ah, não É, pregador De pressão a ar Deixa eu ver como é que eu uso o pregador Equipe Caralho, maneiro Nossa, mano Que game é esse, mano Tá, já tem ali uma Matei o padre Bom, galera É, pô Pro vídeo não ficar gigante E as pessoas não assistirem Eu vou ficar cada vez mais triste Porque vocês não assistem meus vídeos Caralho Pé de cabra, né Igual Acho que poderiam ter até mais jogos assim, né Hoje em dia Na época do Play 2 tinha muito jogo assim E eu acabei Praticamente perdendo aquela geração lá No PC, né E é um estilo de jogo que eu gosto muito Eu gostei do jogo Né Precisava De alguns ajustes Assim, espero que os caras consigam ajustar Né Tentar dar uma profundidade a mais na história E, pô Botar uma calcinha na novinha, né Cara Eu achei meio estranho É O padre já tá como Doido ali, né Filho Padre é foda, né Vários anos sem ver mulher Galera Vou ficar por aqui Bota aí nos comentários O que vocês acharam do jogo É um jogo que com certeza Eu vou querer jogar A versão final Eu também não vou ficar Tomando spoiler aqui A toa Já que eu não vou poder Continuar Provavelmente eu vou ter que jogar isso tudo De novo Quando o game sair Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Coloca aí o que vocês acharam Segue lá na Twitch Arroba Louco Baltar Vira Prime lá Pra fortalecer O trabalho Tá na época das vacas magras Lá na Twitch Então eu preciso do apoio Da galera Se for comprar alguma coisa Na Amazon É Use o link do canal Qualquer coisa que você for comprar lá Você ajuda bastante E se for comprar um super computador Pra jogar O Toma Entra de Souls Terabyte Shop Lá está o seu PC game de verdade Tamo junto É nóis Um grande abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.